Oi gente, hoje eu venho com uma receita culinária. Hoje vamos cozinhar o creme de galinha. Eu começo temperando normalmente como se fosse fazer um cozido de frango. Coloco pimentinha do reino, sal, um pouco de alho e depois acrescento também cebola, tomate, pimentão, batatinha, cenoura e nesse caso aqui eu coloquei também a bolinha. Aí a parte eu vou cozinhar mais batata e mais cenoura que é para fazer o creme de galinha. Eu vou mostrar o passo a passo. Quem quiser fazer o creme de galinha em casa é muito fácil. Tempera o frango como você tempera cozido normalmente. Depois a gente vai desfiar. Pronto, o frango cozinhou. Aí eu já separei aqui para esfriar, para depois eu desfiar. A coxa, sobrecoxa, aquele molho de batata, cenoura, abobrinha, tudo isso daqui eu vou passar no liquidificador. É a batata, cenoura e abobrinha que vai dar a consistência do caldo. Eu não coloco farinha de trigo, nada disso. E nem acrescento óleo. Tá vendo ali, ó, naquele cantinho ali da panela? Aqui dali é tudo óleo que o próprio frango solta. Aí aqui tem a batatinha e a cenoura que eu cortei em cubinho, que depois eu vou acrescentar. Vocês vão ver. Bom, gente, eu agora desfiei já o frango. Tá aqui, ó, desfiadinho. Aí agora eu vou passar o molhinho no liquidificador, que tá aqui preparado. E ali a batatinha e a cenoura. E dentro da mesma panela, coloquei a batatinha, a cenoura picadinha, já cozidinha, o frango desfiado e agora o molho. Olha aqui a consistência desse molho, tá vendo? Agora eu vou colocar o milho verde. Aqui se chama mais doce. Agora eu vou acender o forro de novo, só pra ferventar um pouco. Olha aqui que delícia. Eu não vou nem colocar creme de leite, porque realmente não precisa. Então, belo, 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 belo creme. Vou dar uma provadinha de sal. Eu acrescentei um pouquinho mais de sal, pimentinha do reino, e coloquei salsinha, salsinha sequinha. Agora tá pronto. Eu vou apagar. E quando for na hora de servir, eu... Eu acendo de novo. Vai esquentar. Pronto. 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 Pronto.